Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso Redação Enem, Competências, Estrutura e Estética. Aqui com vocês, professora Eliette Cássia. Essa é a nossa aula 2 e aqui nós vamos falar da competência 1, do domínio da língua culta. A redação Enem, então, ela prevê 5 competências e a competência 1 visa que você saiba demonstrar o domínio da norma culta da língua escrita. E aí, ela diz o seguinte lá dentro da cartilha do Enem para o estudante. Competência 1 estabelece que é necessário demonstrar o domínio da norma padrão da língua escrita, é necessária a aplicação de alguns itens linguísticos de maneira correta, como o uso da crase, concordância, regência, colocação pronominal e pontuação. Se você não faz ideia do que é uma regência, não faz ideia do que é uma colocação pronominal, uso da crase, concordância, me siga que em breve eu estarei disponibilizando cursos para falar especificamente dessas nomenclaturas, desses conteúdos, tá? Porque faz necessário para você saber quando é falado para você de forma técnica desse jeito, automaticamente você já tem que linkar com o conteúdo que está falando. Por quê? Porque senão a prova não vai fazer sentido para você, senão o enunciado não fará sentido e, consequentemente, você vai estar lá sambando, sem saber o que você está fazendo ali, tá? Então, vamos lá, vamos seguir. E aqui, competência 1, quais são os pontos avaliados? Então, 1, é avaliado se você sabe diferencializar modalidade oral de modalidade escrita. Quer saber também se você consegue fazer um uso de ortografia e de regras gramaticais de forma satisfatória. Olha também a estética e se você respeita o número de linhas. Outros itens avaliados, ausência de marcas de oralidade, precisão vocabular, colocação das letras maiúscula e minúscula, e se você sabe fazer divisão silábica na mudança de linha, na translineação. O que significa isso aqui? Significa que, quando você chega na última margem, né, primeira margem da prova, última margem, você, se você sabe, separar aquela sílaba ali para fazer a translineação, passar daquela linha para outra linha, tá? Muita gente se perde nisso aqui e o texto fica sambando no meio da folha, por quê? Porque prefere passar a palavra toda para a linha de baixo, né, do que fazer a separação porque tem dificuldade disso. Então, fazer separação de sílaba é algo bastante importante para você, porque senão você vai perder pontos no Enem. Vamos agora, então, falar de inadequações do uso linguístico, né, e nós vamos falar de divisos graves, de divisos mais graves e de divisos leves. Observem comigo. O que o Enem considera desvios mais graves? Ele considera desvio grave, né, muito grave. A falta de concordância entre verbo e sujeito, tá? Faz também muito grave se você não faz períodos completos, faz períodos incompletos, truncados, que comprometem a compreensão, né? Período são aquelas frases amontoadas, muito grandes, né? Você, se você não sabe fazer isso, você está enrolado, tá? Graves problemas de pontuação, e aqui eu saliento que o uso da vírgula é um grave problema, tá? Eu vou fazer um curso específico para isso, porque não saber usar a vírgula vai te causar problema, por quê? Porque muda totalmente o sentido da frase, tá? Então, isso é outro ponto gravíssimo. Desvios graves de grafia, acentuação, uso de letra maiúscula e minúscula, tá? Em lugares que não se deve, e presença de gíria. Já que a gente está falando de domínio de norma culta, se você usar gíria, né, que não é permitido, isso é uma marca de oralidade, você vai estar comprometendo a sua nota. Desvios graves agora, aqueles lá foram os mais graves. Falta de concordância do verbo com o sujeito, falta de concordância do adjetivo com o substantivo, regência nominal e verbal inadequada, ausência de emprego indevido de preposição, ausência do acento indicativo de crase, ou o seu uso inadequado. E aqui eu quero te chamar a atenção do seguinte, quando eu falo essas palavrinhas aqui, adjetivo, substantivo, preposição, você sabe do que eu estou falando? Porque se você não sabe, você precisa aprender. E o meu próximo curso eu vou falar especificamente sobre isso, tá? Para dar uma ajudada na hora da redação. O que eles consideram ainda como desvios graves? Problema na estrutura sintática, né, frases justapostas, sem conectivos, orações subordinadas, sem oração principal, desvios em palavras de grafia completa, separação do sujeito, verbo, objeto direto, indireto, por vírgula, e marcas de oralidade. O que eles consideram desvios leves, tá? Ausência de concordância em passiva sintética, exemplo, uso de vende-se em vez de vendem-se, casas. Se você cometer erros não tão graves, sua nota não cai tanto, tá? Desvios de pontuação também, que não comprometam o sentido do texto, também é algo que você vai sofrer um desconto na nota de forma leve. Como que é feita a pontuação, então? É o seguinte, A pontuação na competência 1, como nas demais outras competências, é assim. Não considerada. Quando eles nem consideram a sua redação, porque você foi péssimo, você não foi ruim, você foi péssimo, você foi muito mal. Então, a pontuação é zero, não há o que se considerar. Se o seu texto é precário nessa competência de domínio da língua culta, você vai receber apenas 40 pontos. Se é insuficiente, você não é tão lascada assim, 80 pontos. Se você é mediano, tem um conhecimento razoável, você receberá 120 pontos. Se você tem um bom conhecimento da norma culta, 80 pontos. E apenas se você for ótimo, muito, muito, muito bom, você receberá 200 pontos. Observe que aqui, você de cara, se for ruim, você já vai receber menos 160 pontos. Vamos supor que o seu texto seja precário. Então, 160 pontos a menos, você já diminui o seu índice de receber uma nota mil em 160 pontos. É por isso que vocês verão que cada competência vale 200 pontos e é muito difícil atingir essa média porque nem todo mundo presta tanta atenção assim na prática de aprendizagem, seja das demais competências ou essa de norma culta e isso vai te prejudicar mais cedo ou mais tarde. Ok? Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. Me siga aqui na Unacademy, SES, Alicasse, avalie o curso, compartilhe. E na próxima aula, nós vamos falar da competência 2 e eu espero vocês lá. Bye, bye!